Quero falar um pouquinho para vocês hoje sobre o nosso campo ao nosso redor. O campo eletromagnético. Então, nesse momento, em virtude de estarmos em casa, nós estamos nos contaminando, modo de falar, com muitas outras doenças. Doenças como obesidade, que vão acontecer nos próximos meses, em virtude disso tudo. Vícios dos mais diversos tipos. Vícios em açúcar, vícios em bebidas, vícios em cigarros. Vícios em fast food. Então, a gente já percebe que tudo isso, inconscientemente, está levando as pessoas a cometerem outros graves problemas, digamos assim. Assim como bebida. Os mais diversos vícios causados por ansiedade. Então, a ansiedade de você estar em casa. A ansiedade de você não conseguir sair. A ansiedade da incerteza. A ansiedade de você não saber qual é o futuro. E isso tudo vai dependendo da consciência que você tem. A consciência da pessoa que está com medo disso tudo, porque não tem esse merecimento, essa segurança, essa confiança. Como também as pessoas que já são influenciáveis. Já estão na matrix, digamos assim. Se influenciam com tudo aquilo que é divulgado, com tudo aquilo que é falado. Então, isso provoca na gente taquicardia, depressão, suicídio. Outras doenças que podem ser mais graves a longo prazo do que nesse momento o que está acontecendo conosco. Então, é chamar você para que você possa compreender qual é a consciência que você está tendo nesse momento. Para onde você está olhando. Você está olhando para o caos ou você está olhando para a ordem. Então, o meu foco aqui é chacoalhar você, é mexer com você, é mexer com as suas estruturas para que você possa olhar para aquilo que realmente você precisa nesse momento. É você focar, mesmo que do seu jeitinho, com que você possa estar conectado com o teu eu interior. Então, você coloca uma música da tua preferência e você simplesmente para, você simplesmente sintoniza. E a partir do momento que você sintoniza, que é um termo que a gente utiliza para sintonizar a gratidão, para sintonizar a tua luz interior. Então, neste momento que você faz isso, você está mostrando para o teu corpo que está tudo bem. Você começa a mostrar para o teu corpo que aqui nessa casa, a tua casa, está tudo bem. Está tudo em ordem. O mundo lá fora, a casa lá fora, ela pode estar caindo, ela pode estar destruindo. Mas a tua vida é determinada a partir do que você permite entrar na tua casa, no teu palácio mental. E é isso que vai determinar quem você vai ser nos próximos meses. Então, mesmo que lá fora esteja acontecendo várias coisas, mesmo que na tua casa, digamos que tenha conflitos, porque isso vai acontecer agora. Vai acontecer devido a estarmos dentro de casa o tempo todo, um desgaste. Um desgaste provocado pela nossa insegurança, a nossa incerteza, a nossa ansiedade. Então, o que mais tem que ser cuidado nesse momento é a tua casa. E quando eu digo a tua casa, eu me refiro à tua mente. Eu me refiro à tua paz interior. Então, mais do que qualquer outro momento, nós precisamos nesse momento dessa meditação, nós precisamos nesse momento de estar meditando e estar silenciando. E quando eu digamos dois, você vaiみたい. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL